Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levar de mim O que ele tem que eu não tenho Ele convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou comer a proposta Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Pago Dobrado, dos Titãzinhos Chororó Titãzinhos Chororó, era em gravações por vários artistas também Na verdade eu vou fazer na versão do Los Castillos Que eu encontrei um vídeo, achei muito legal O solado é o mesmo, muda alguma coisinha Mas é feito no tom de Lá Maior É uma música, uma valsa bem legal pros bailão Enfim, pra qualquer finalidade Certo gente? Então vamos a videoaula de hoje Então aqui começa A videoaula Começa aqui pelas duas teclas Feito no tom de Lá Maior, uma valsa Aí, segunda parte Outra parte Agora o final Olha, tem mais uma partidinha Essas partes rapidinhas assim, né? Pra fazer os preenchimentos final, ok? Então é só seguir Dessa forma aí que dá pra pegar legal A mão esquerda aqui começa pelo Lá, né? Ré Lá Mi Lá Lá Vai pro Mi de novo E Lá Ok? Bem fácil, né? Então é só seguir Bem certinho esses detalhes aí, né? A mão esquerda E isso aí, aula É meio rapidinho Mas é interço É tranquilo É fácil de fazer De uma maneira bem fácil, ok? Então esta é a videoaula de hoje E aí E aí E aí